Com os últimos dias das férias, muitas crianças querem aproveitar ao máximo desse merecido descanso. E para garantir a diversão dos pequenos, o Caxias Shopping Center montou o Circuito Férias Animadas, entre as atrações, o Circuito Magia, que agrada as diversas idades. E nesse mundo mágico tem diversão para todas as idades, e o que mais chama a atenção dessa garotada é a corrida maluca, que tem o objetivo de deixar essas bolinhas flutuantes, assim, flutuar. E quem deixa cair, vai perder o desafio, mas o que importa mesmo é se divertir. Melissa se encantou com a piscina de bolinhas, e garante que é a parte mais divertida. Ah, brincando. E tudo. Tudo que eu vejo aqui. E agora na piscina de bolinhas, que é bom demais. É, muito legal. É o meu favorito. Seu favorito? Alan explica que o objetivo do Circuito é elevar a alegria dos pequenos, com segurança e diversão. E aqui ela vai aproveitar o Colônia de Férias, onde a gente está lançando promoções diariamente, onde a criança vai ganhar casquinhas de sorvete com uma parceria que a gente firmou, com a empresa da Praça de Alimentação. E o nosso objetivo principal, a nossa meta, é fazer com que a criança saia daqui bem animado, bem extrovestido. E tem crianças que chegam aqui e a gente percebe uma certa timidez e acaba se saltando. Não importa se é nas férias, ou estudando, ou para curtir durante os finais de semana, não existe tempo ruim quando o assunto é divertir os pequenos. Eu só gostei, porque aqui é muito divertido. Na hora que eu comecei a entrar, eu fiquei doidinha para ver qual brinquedo eu ia primeiro. Aí eu decidi, será que eu vou naquele? Não, eu vou naquele. Não, eu vou naquele.